Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás, esse é o nosso mini curso de suporte básico de vida e a aula de hoje é SBV em adultos, então bora lá! Já quero pedir pra vocês clicar no botãozinho de se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal se você estiver assistindo por outra plataforma, depois vem aqui no Youtube e se inscreve no nosso canal e já deixa o seu like pra mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo Esse é o conteúdo programático da nossa aula, a gente vai falar sobre causas, sobre avaliação inicial, pedido de ajuda compressões, ventilações, como fazer atendimento completo, o que fazer numa parada respiratória e como fazer com pacientes com vias aéreas avançadas, tá bom? Então, desde a conversa, bora já pro conteúdo Causas e faixas etárias As principais causas, né, de PCR fora do ambiente hospitalar, nos adultos, vai ser as doenças cardiovasculares com destaque pro infarto e o AVC Em SBV, a gente vai considerar adulto todos os indivíduos da puberdade até o final da vida E em geral, o ritmo inicial dessas PCRs vão ser taquicardia ventricular sem pulso, que é a TVSP ou a fibrilação ventricular, que é a FV O uso do DEA nos momentos iniciais a essas causas vai estar amplamente relacionado à reversão, tá? E a cada minuto em PCR, a vítima perde cerca de 10% de chance de sobrevida Por isso que é importante que a gente reconheça precocemente quando devemos iniciar essas manobras de reanimação cardiopulmonar Como é que eu faço a avaliação inicial? Primeiro, eu vou começar com a segurança do local Eu preciso me atentar se o local pra mim fazer o atendimento dessa vítima está seguro porque eu não posso colocar minha vida em risco Depois que eu verifiquei que está seguro eu vou chamar a vítima pra testar a responsividade Nesse momento, eu não sei ainda se essa vítima está em parada cardíaca se foi só um desmaio, o que aconteceu? Então eu vou fazer um teste de responsividade Eu vou chamar e falar alto na vítima Como? Com estímulo verbal e tátil na região dos ombros, ali na região superior do tórax Eu vou chamar Senhor, Senhor, Senhora, João, Maria, consegue me ouvir? E vou ver se essa pessoa me responde Porque se ela me responder Opa, eu já sei que ela não está em PCR Vou pedir ajuda, mas eu já sei que não é PCR Agora, se essa pessoa não me responder Ela está em algum quadro que precisa de um atendimento mais rápido A pessoa não respondeu, chamei Toquei nos ombros, não respondeu Pede ajuda Ninguém está desmaiado, inconsciente, se não está passando por um problema que necessita de um socorro médico especializado Como é que você vai fazer esse pedido de ajuda? Você vai ligar para o 92 e pedir para que traga um DEA Mas tá, eu ainda não sei se é uma parada cardíaca Já pede o DEA É melhor que o DEA venha E você não use do que você precise usar E essa DEA não esteja ali Se você está sozinho no local Você pode gritar para o socorro Ver se alguém aparece Se ninguém aparecer Você finaliza a sua avaliação E vai pedir ajuda No caso de adultos Ah, aconteceu no quarto Meu telefone está na sala, na cozinha Você pode ir lá buscar o telefone Ah, eu estou sozinha em casa Mas eu tenho meu vizinho Você pode ir lá e chamar o vizinho para te ajudar No caso de adultos Tá bom? Se você não estiver sozinho na cena Você vai pedir ajuda Assim que você identificar que essa vítima não responde Então, se tem alguém do seu lado Você vai falar Você, de camisa rosa Você, de camisa vermelha Liga para o 192 Busca um DEA para mim Ó, o DEA fica ali no mercado Tem DEA Ali na academia tem DEA Beleza? E fazer a avaliação de respiração e pulso Como a gente falou na aula 1 O pulso é opcional Alguns protocolos já estão tirando o pulso O que a gente foca? Foca na respiração Por quê? É mais fácil de identificar E o protocolo da American Heart fala assim Uma vez que você identificou que a vítima Não responde e não respira Você inicia as manobras de compressão Você já inicia direto o RCP Tá bom? Se você for verificar pulso Você tem que verificar o pulso central Na região da carótida E a respiração Ela é verificada de 5 a 10 segundos Olhando para o tórax Para ver se faz alguma expansão torácica Tá? A vítima não responde Não respira Já está indicado iniciar as manobras de RCP Iniciar as compressões com ventilações Como que eu vou fazer essa compressão? No adulto A compressão vai ter uma força de 5 a 6 cm de profundidade Normalmente você vai ver o peso do seu tronco Para o tronco da vítima Que já vai Se ela for muito próxima ao biotipo seu Só de você colocar a mão no local certo Você já consegue essa profundidade Tá bom? A frequência Se você for fazer apenas compressões Tem que ser de 100 a 120 por minuto De 100 a 120 por minuto Nem menos, nem mais Porque menos você não consegue gerar impulso Nesse sangue suficiente Para que ele percorra o corpo inteiro dessa vítima E mais você não consegue deixar com o coração Enche de sangue suficiente Para conseguir bombear corretamente Tá? Então tem que ser alguma coisa ali Entre 100 e 120 compressões A mão você vai posicionar as suas duas mãos Os dedinhos entrelaçados Eu vou mostrar aqui na foto para vocês E o que eu tenho que fazer A cada compressão Permitir o retorno do tórax Então você não pode só Pressionar, pressionar, pressionar Você precisa pressionar E deixar com que esse tórax Retorne durante as compressões Tá bom? Então ó Onde que eu coloco a mão? Você vai colocar a região hipotenar Que é a palma da sua mão Exatamente onde está Esse nosso círculo aqui ó Que seria em cima do osso externo Entre os mamilos Ali entre o mamilo e outro Em cima do osso externo O que você vai fazer? Não muito para baixo Para sair de perto Desse processo estifoide E nem muito para cima Então é na metade inferior Do osso externo Você vai colocar a parte Do que a gente chama Popularmente de calcanhar das mãos Dedos entrelaçados Percebam que só esta parte da mão Que encosta no tórax A ponta dos dedos Não faz esse contato E os dedinhos ó Entrelaçados no centro do tórax Mais ou menos No meio entre os mamilos O movimento Ele é com os braços esticados Os cotovelos estendidos Você está bem próximo A vítima Formando um ângulo De 90 graus Nem muito longe Para que você não Coloque esses seus braços Em vez de estar reto Inclinados a frente Ou inclinados para trás É bem retinho Você e a vítima Precisa fazer um ângulo De 90 graus Porque aí a força O peso Do seu tronco Vai ser capaz De realizar essa profundidade De 5 a 6 centímetros Então você vai ó Descer um pouquinho E voltar Descer um pouquinho E voltar Nada de ativar O modo britadeira Como eu falo Porque aí você vai fazer Muito mais de 120 compressões Em um minuto E nada de fazer Muito lento Porque senão você não chega A 120 compressões Tá? A 100 compressões Nem isso Como que eu sei o ritmo? Algumas músicas As pessoas utilizam Nas aulas presenciais Eu gosto de utilizar A música do Baby Shark Que ela mostra Um ritmo certinho Da gente fazer As compressões Tá bom? E a ventilação Os dispositivos Que a gente já conhece Vimos lá na aula 1 Quando você estiver fazendo Com boca a boca Ou com a válvula máscara Seja pocket Ou descartável Você vai estar fornecendo Cerca de 17% De oxigênio Para essa vítima Esses dois dispositivos É para você fazer Quando você estiver Sozinho Tá? Quando você estiver Em equipe Você vai usar O BVM Que é a bolsa Válvula máscara Ele Sem estar acoplado No cilindro de oxigênio Consegue dar Para a vítima Cerca de 21% Do ar ali Ambiente Em oxigênio Para ela Tá? E se estiver acoplado Ele consegue Até 90% De oxigênio Para essa vítima O que eu preciso fazer? Na hora de ventilar Atenção Ao posicionamento Da minha mão Para mim estar Com a máscara Bem posicionada Bem vedada Via aérea aberta De uma forma Correta Tá? E toda vez Que eu fizer A insuflação Eu preciso ter O elevamento O elevação Ali, né? A elevação Do tórax Atenta Por quê? Se na hora Que o insuflar O tórax Não elevou Ou eu Não posicionei Corretamente A máscara Ou essa via aérea Não está aberta Ou esse paciente Está com alguma obstrução E aí Esse ar Não está entrando Então eu estou Perdendo tempo Eu preciso Posicionar Corretamente Para que seja bom Porque se eu não Estou ventilando Principalmente sozinho Se eu não estou Ventilando Eu estou deixando De comprimir E nos adultos A compressão É muito Muito importante Não que a ventilação Não seja Mas a compressão É essencial Então eu não posso Ficar perdendo tempo Ali Na tentativa De ventilar Sem saber Realmente a técnica Sem ter praticado Essa técnica Tá? E se você não Tente o motivo De ventilar Não sabe a técnica Foca em fazer Compressões ininterruptas De 100 De 100 a 120 Por minuto Se tiver mais Alguém Com você Troca de lugar Com essa pessoa A cada 2 minutos Se for uma Na PCR Na parada respiratória Ali A gente vai fazer uma ventilação A cada segundo Sendo duas Ventilações Por ciclo Então a gente vai fazer No 30 para 2 Eu vou fazer Uma ventilação De 1 segundo Mais uma ventilação De 1 segundo 30 compressões Fez 30 compressões Uma ventilação De 1 segundo Mais uma ventilação De 1 segundo Mais 30 compressões Independente De eu estar Ventilando Sozinho Ou estar Ventilando Em equipe Se eu estou Comprimindo e ventilando 30 compressões Paro Bota a válvula Máscara ali E faço Duas Ventilações Sendo que Cada ventilação Tem que durar Em média 1 segundo Se eu estou Em equipe Parei de fazer A compressão O meu amigo Vai lá Com um Mambu Ou BVM E vai realizar Duas Ventilações Cada ventilação Vai durar Em média 1 segundo Dúvidas até aí? Qualquer coisa É só colocar aí Nos comentários No boca a boca No pocket mask Eu vou estar Com o meu olhar Sempre direcionado Ao Tórax Da vítima Porque na hora Que eu Insuflar O tórax Precisa Elevar Só que Qual é o problema? Cuidado para não Olhar para baixo Você precisa olhar Para o tórax É comum que a gente Queira fazer Olhando para baixo E aí você não vai ver Se esse tórax Elevou ou não Tá? E no O ambu Você já está De frente Para a vítima Fica mais fácil De você identificar Se está tendo Elevação Ou não Certo? Lembrando que Se você não tem O dispositivo de ventilar Ou não tem a técnica Foque em fazer Boas compressões Tá bom? Agora eu tenho aqui O nosso protocolo O nosso algoritmo Da sociedade brasileira De cardiologia Ela fala assim Verificar a segurança Do local Avaliar a responsabilidade Da vítima Chamando e tocando Nos ombros Se a vítima Não responde Você chama ajuda E aí é Liga para o 192 E solicita um BEL Se você tiver No ambiente Intra hospitalar Essa sua ajuda Vai ser chamar Para que alguém Traga o carrinho De emergência O carrinho de parada Pediu ajuda? Verifica se a pessoa Respira E tem pulso Simultaneamente De 5 a 10 segundos Se você for leiga Ou se você não souber Checar pulso Cheque apenas A respiração Respira ou não respira? Essa vai ser A minha resposta Se a vítima Não respira Você checou pulso Ela tem pulso presente Você vai fazer Uma ventilação A cada 5 a 6 segundos E checar o pulso De novo A cada 2 minutos Por que? Porque como ela está Em parada respiratória Das 2 a 1 Ou ela pode Voltar a respirar Espontaneamente Ou ela pode evoluir Para uma parada Cardiorrespiratória Checou Checou Fez 2 minutos Não obteve pulso Inicia a RCP Na vítima Fez por 2 minutos Ainda tem pulso presente Realiza novamente Uma ventilação Uma ventilação A cada 5 a 6 segundos Tá bom? Agora a vítima Não está respirando Ou ela está Em gasping E o pulso Está ausente Ou você não sabe Checar pulso E a vítima Não respira Você vai iniciar Os ciclos De 30 compressões E 2 ventilações Então a cada 30 compressões Você faz 2 ventilações Lembrando que Essa ventilação Ela dura em média 1 segundo Fez Até quando? Até a chegada Do Deia Ou até a chegada Daquela ajuda Que você pediu A chegada do SAMU Do Corpo de Bombeiros O Deia chegou Você vai posicionar O Deia E seguir o espaço A passo Do aparelho Na nossa aula de Deia Eu venho falando Esse passo a passo Com vocês Fez o passo a passo Vai ouvir O que o Deia Vai dizer Ele só tem 2 respostas Ritmo chocável Ou não chocável Se o ritmo For chocável Você vai administrar O choque E iniciar novamente As compressões torácicas Por 2 minutos Quando fizer 2 minutos O Deia vai pedir Para você se afastar Novamente da vítima Para que ele faça Uma nova análise E identifique Se vai precisar Dar um outro choque Ou não Agora se o ritmo For não chocável Você já deve Iniciar imediatamente As compressões E aí do mesmo jeito O Deia vai ficar 2 minutos quietinho lá Quando eu completar 2 minutos Ele vai dizer Para você Se afastar da vítima Para ele avaliar Para saber Se continua Um ritmo Não chocável Ou se o ritmo Se tornou chocável Certo? Na parada respiratória Do adulto Uma ventilação A cada 5 ou 6 segundos Isso é o que? Identifiquei Que o adulto Não responde Mas tem pulso Só que não respira E aí eu faço Só Ventilações De resgate Se eu tiver Uma via aérea avançada Adulto Ou criança Eu vou fazer As ventilações Uma a cada 6 segundos E eu não Preciso parar De comprimir Para realizar A ventilação Igual a gente faz Quando a pessoa Não está Entubada Por que, Thay? Porque aí eu tenho Certeza que a ventilação O ar está indo Para dentro Do pulmão dela Porque se eu tiver Ventilando Enquanto eu Comprimo Numa pessoa Que não está Com via aéreas Avançadas A força da compressão Não vai deixar Esse ar entrar Para dentro Dos pulmões Tá bom? E aí eu só uso Compressões contínuas Com ventilação Se for uma via aérea Avançada Caso contrário Toda vez que eu Precisa ventilar Eu preciso retirar A mão de cima Até porque Para facilitar A pessoa Que está ventilando Verificar Se esse tórax Faz elevação Dúvidas? Coloquem Embaixo Para a gente Nos comentários E essa foi A nossa aula De suporte básico Em adultos Lembrando Gente Que esse é um Mini curso É só conceitos Fundamentais Básicos Se você quiser Ter um curso De SBV Mais detalhado Você pode fazer Uma aula particular Comigo E aí você pode Solicitar Lá pelo meu Instagram Ou direto No meu WhatsApp E para você ter O ebook Nesses nossos Nossas aulas E conteúdo Você pode estar Adquirindo no primeiro link Aqui na descrição Do vídeo E aí você leva O nosso kit 5 em 1 Onde você vai levar 5 ebooks Vai pagar o preço Apenas de 1 E além disso Para receber o certificado Do nosso mini curso Basta que Ou você Realize o quiz E os alunos Que fazem o quiz E tem a nota Acima de 80% Recebem o certificado Gratuitamente Ou solicite o certificado Lá pela nossa plataforma Que aí o link Para você ser assinante Da plataforma Também está aqui embaixo Na descrição Deste vídeo Se você gostou Do conteúdo Clica no botãozinho De like Que é importante Para mim E não esqueça De se inscrever Aqui no canal Porque toda semana Tem um mini curso Gratuito E aí